Já passei por uma situação dessa, vou resumir aqui bem rápido Pagode dos quatro linhas Estava na porta com um amigo subtenente e um terceiro sargento A gente tava aguardando um sargento que tava lá dentro do pagode Que a gente ia fazer uma escolta de uma carreta para Aruama A gente tava batendo papo, tinha vento no local Tava cedo ainda, era volta de dez e pouco, onze horas da noite, por aí Chegou um cara e bateu no meu ombro Pô, fala irmão, posso dar uma palavrinha contigo? Aí eu falei, pode? Aí eu deixei os dois amigos e fui falar com o cara, tava com a namorada Ele, pô, parceiro, tem uma condição pra colega aí pra entrar no evento? Falei, pô, lógico, tem sim, tá de onde, irmão? Aí ele mandou pra mim assim, pô, parceiro, eu sou o Charlie Romeu Eu parei e pensei, eu falei, caralho, o Charlie Romeu, mano? Conheço o Papa Mike, Bravo Mike, Papa Fox, Papa Charlie Pô, agora, caralho, Charlie Romeu? Pô, não conheço não, irmão, ele, pô, parceiro, eu sou da Sete Rio, mano Aqueles amigos que ficam na pista aí de verde aí, agitando o trânsito Dando uma moral pra vocês, o caralho Aí eu segurei a onda Eu não podia tomar a atitude que eu queria Porque ele tava com a namorada, mano Não pode, não posso falar uma graça pra aquele maluco Porque ele tá com a esposa dele do lado, namorada, sei lá Vou tirar a força do maluco Ele contou uma história pra gatinha dele Levou ela pra um evento Falou que ia ter uma condição porque era colega Certamente impressionou a menina Sabe lá os valores da menina, impressionou ela Ele ia curtir, ela ia um baldinho de cerveja, dois Depois ia transar e a moral dele ia lá em cima com ela, entendeu? Eu não podia tirar essa força do cara, não Eu olhei pra ele e falei, pô, irmão, tem uma condição sim Chamei o colega da porta, aí eu falei, irmão, colega aqui, ó Uma condição pra ele, pra dona Maria aí Aí eu virei pra ele e falei assim Pra aumentar a força dele Eu falei, pô, irmão, tá armado aí não, né, brother Eu não tô armado, não tô na mão Falei, então já é, pode ir lá direto lá O colega vai te botar pra dentro E assim foi Quando eu voltei pros dois colegas polícia Que estavam me esperando na porta lá Subtenente e um sargento O subtenente virou pra mim e falou assim Fala aí, Vivano, qual foi, colega? Eu falei, pô, é sim, meu chefe Ele é da onde, maluco? Eu falei, pô, é Charlie Romeu Aí o subtenente já reformado Falou, Vivano, eu banquei 32 anos nessa polícia Tô reformado Eu nunca ouvi falar em colega Charlie Romeu Falei, pô, meu chefe É Sete Rio, comando Caralho, o sub ficou muito puto Porra, cabeção Tomou a carteirada do Sete Rio Falei, tomei, pô Tá com a namorada? Vou tirar a força do cara Se ele tá sozinho Eu mandei ele tomar no cu Entendeu? E a vida ia seguir Eu ia botar ele pra dentro Pela coragem dele Mas eu mandava ele tomar no cu dele Mas é como tava com a namorada A gente não pode tirar a força do cara, não E também pode tirar a força do cara O que é isso?